Vem pra mim A mulher que eu sempre sonhei Você é o meu vício preferido Eu quero estar com você Te dar todo o meu prazer Provar que o nosso amor Só depende de nós dois Queria só viver pra você Queria tanto estar contigo Vou te levar pro paraíso Vou te fazer mulher outra vez Vem pra mim Estou sentindo teu calor Amor Vem pra mim Vou te dar o meu carinho Você é A mulher que eu sempre sonhei Você é O meu vício preferido Eu quero estar com você Te dar todo o meu prazer Provar que o nosso amor Só depende de nós dois Iria só viver pra você Iria tanto estar contigo Vou te levar pro paraíso Vou te fazer mulher outra vez 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 Queria só viver pra você